Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos pra vocês E o vídeo de hoje, galera, é testando um aparelho, né? Fazendo um review, né? Um teste mais ou menos aí De um aparelhozinho pra Wi-Fi 5.0 Pra você que tá tendo aquele problema de internet aí na sua casa, né? Você tá utilizando aí um notebook Ou até mesmo um PC utilizando aquelas plaquinhas wireless 2.4 Hoje eu tô com esse aparelhozinho aqui Que é um Intelbras A1000... A1200, tá? A1200 Esse aqui, cara, é lá do meu trabalho Eu achei ele interessante, cara Eu falei assim, cara, eu vou gravar pros meus inscritos Sobre esse aparelho aqui Que eu gostei dele É um token Totem, não sei como é que se fala É um aparelho USB, tá? De Wi-Fi, mano Não tem antena Ele só é esse aqui mesmo Parece até um pendrive, né? E ele é velocidade 5.0 A gente vai tá testando aqui em casa Eu já tô em casa, né? Vou testar ele aqui no meu PC Tá? Pra ver a questão da velocidade Será que ele é bom? Será que o alcance é bom? Já de antemão, galera Eu quero falar pra vocês que eu tô a uma distância Mais ou menos aqui De uns quase 10 metros Até o meu roteador Tá? Mais ou menos quase perto de 10 metros Tem duas paredes aqui Tem uma parede de madeira, né? Minha casa é de madeira Então tem uma parede de madeira aqui Tem outra ali Tem umas duas ou três paredes De madeira Até chegar no roteador Onde ele tá, tá? Então o sinal dele Aqui o meu PC funciona no cabo Tá? Eu vou tá mostrando na velocidade Que tá chegando a internet no meu cabo O meu plano aqui É de 400 MB Tá? Então, mas às vezes nunca bate 400 MB Mas a gente vai ver se com isso aqui Vai ficar pelo menos perto disso, né? Porque no cabo a gente sabe Que é muito bom, né? Então a gente vai tá testando Esse Intelbras A1200 Bora pros testes Galerinha, agora eu tô aqui no meu PC, tá? Aqui você já tá vendo a tela aqui E também tô com a câmera aqui Então eu vou ficar mesclando aqui As duas imagens, né? Direto aqui, né? Aqui, aqui, aqui Bora lá, deixa eu passar Vamos lá Então o Intelbras Ele é bem simples, cara Não tenho a caixa dele, tá? Mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Ele vem assim, né? Como eu falei, ó Somente ele, tá? Aqui atrás tem algumas informações dele Não sei se o celular vai pegar legal aí, tá? Mas é isso aqui Então ele é importado por Intelbras Aqui tá falando isso E ele é bem simples de funcionar, cara Mas antes de funcionar ele aqui A gente vai fazer o seguinte Vamos abrir aqui o nosso navegador E vamos primeiro medir aqui a velocidade Vamos aqui, speed, teste, tá? A gente medir aqui a velocidade Eu tô pelo cabo, né? Você tá vendo aqui a conexão pelo cabo Ele é plug and play, cara Esse aparelho exemplo é plug and play Ou seja, só plugou já funcionou, tá? Ó, meu provedor tá aqui Ele achou... Vou medir assim padrão, né? Vamos lá, iniciar Vamos ver a velocidade que vai bater aqui, ó Meu ping ali vai dar quanto? Vamos ver Ó, ping MS Ele vai mostrar o download Mostrar o upload Ping deu de 4 Eita, lá ele Olha lá, 412, 415 Vamos ver quanto é que vai dar Pelo cabo O aferimento da velocidade Aferimento O aferimento da velocidade, beleza? Olha lá, 416 O meu plano é 450 MB, cara Mas tá chegando 416, né? Então vamos lá Agora ali No upload O upload O meu upload é de 250 Mas também não tá chegando Tá chegando 218 Como eu disse Eu tô um pouco distante Do roteador, né? Então pode ser que seja isso Que tá dando aí o problema Beleza Então essa aqui é a metragem Vamos fechar aqui, ó A metragem, né? O aferimento Deu isso aqui Eu vou até tirar um print aqui Tá? Pra gente ver aqui, ó Velocidade aqui Pronto Tirei aqui o print E agora, galera Vamos conectar o aparelhozinho Como eu disse, pessoal Agora quem tá vendo aqui É bem simples, cara De plugar É só você colocar aqui Na porta USB E já era, tá? Então eu vou plugar aqui Na USB aqui Vou pegar aqui uma USB 3.0 aqui Deixa eu... Pera aí, galera Vou colocar aqui Numa 3.0 também Já pluguei Aqui, ó No PC, galera Vocês vão tá vendo aqui Que tá conectado, né? Então eu vou tirar aqui o cabo Da rede Ó, pode ver que ali já saiu, ó Tá aqui o cabo da minha mão, ó Já estou sem o cabo da internet ali Tá sem internet aqui no meu PC Vamos clicar aqui Vamos aqui Já apareceu aqui No cantinho aqui Disponível, né? Então vamos clicar aqui E já apareceu aqui Eu vou conectar na minha rede 5G primeiro Tá? Pra gente ver aqui Vamos pegar logo o máximo Da velocidade Ele vai pedir pra me digitar Minha senha aqui Provavelmente Eu não lembro se a senha tá salva Mas eu acho que vai dar Muita interferência A conector Porque ele tá aqui no canto O 5G, galera O 5G, a vantagem dele É que ele tem velocidade mais rápida Mas a desvantagem É que qualquer coisa Que tiver na frente Da conexão Interfere nela, mano Então isso é ruim, né? Ó, mas ele deu um sinal bom, tá? Deu aqui, ó Sinal bom até Deu conectado, seguro Aqui Como que não dá de ver aqui O nível de sinal, né? Deixa eu ver se dá de ver Não dá de ver aqui o nível de sinal, mano Não dá de ver, não tem como eu ver o nível de sinal Mas muito bem Tinha dado essa velocidade Vou abrir uma outra aba aqui E vamos medir agora aqui Speedtest No Google de novo E vamos abrir aqui Um outro Speedtest Pra ver Meu computador tem tudo ativado O antivírus Farwall Tem Steam aqui baixando Então do mesmo jeito Como eu testei pelo cabo Vou tá testando agora aqui Pela Pelo Wi-Fi Pode ver que tá aqui Tá conectado aqui na 5G Beleza? Então vamos clicar aqui em iniciar E bora lá E vamos ver quanto que vai dar E se vai dar diferença ou não, né? Esse aparelhozinho, galera Você encontra ele pela internet Ou até nas lojas de informática É só você chegar e pedir, tá? Que você vai encontrar ele, ó Deu uma queda, galera Deu uma queda boa Como eu disse, né? Eu tô distante Mas até que não foi tão grande assim, né? Tá na conexão 5.0 ali atrás Do PC Na conexão 3.0 USB 3.0 Caiu, digamos, pela metade, né? Já o upload não deu diferença O upload deu a diferença mínima Só deu diferença no download Então pode ser que minha internet Tenha oscilado também, né? Da hora que eu testei até agora Pode ser que a internet tenha dado uma oscilada Por isso que deu essa diferença Mas esse aparelho, galera Ele é mais assim Queimou o Wi-Fi do seu notebook Você pode usar esse aparelho Pelo que eu vi Esse aparelhozinho Ele também pode ser usado também Em DVR, né? Se você usa câmera de segurança Pode usar ele também pra conectar Galera, agora eu vou fazer o seguinte Na mesma conexão Na mesma porta ali Eu vou testar agora Na 2.4, né? A gente viu aqui, ó A tendência da 2.4 É ele ficar Com a conexão mais lenta Tá? Mais em compensação Vai ficar mais estável, tá? Então vamos entrar aqui na 2.4 Deixa eu conectar aqui Eu tava na 5, né? E agora eu vou na 2.4 Vamos ver O máximo que deu ali Foi 200 de download, né? E 200 e pouquinho de upload, certo? Então vamos ver agora Já estamos na 2.4 Deixa eu ativar aqui meu firewall E vamos iniciar aqui Não, vamos entrar de novo aqui no site Pera aí Pegar do começo aqui E vamos iniciar aqui, ó Parece que conectei em uma... Um dispositivo que conectou na minha rede, né? E vamos lá Vamos iniciar aqui Já tá conectando O ping deu 6 Aumentou a quantidade de ping E o upload, como eu disse Na 2.4 Ela oscila menos Mas só que a conexão é bem menor Você pode ver aí que tá dando 20, mano Deu 10% só da minha velocidade Que eu tenho utilizando a 5.0 Então isso fica até também como uma referência pra vocês, galera Que querem colocar o Wi-Fi na casa Sempre quando vocês forem comprar um roteador Ou um próprio aparelhozinho desse aí Procure sempre 5.0, tá? A conexão 5.0 Ela é bem melhor Bem mais rápida Só que ela limita a distância A 2.4 Deve ser bem mais longe O alcance Mas a 5.0 Ela é bem melhor E bem mais veloz Olha a diferença, mano Entendeu? Então, galera Deixa eu voltar pra cá Pro meu cabo aqui Deixa eu conectar aqui o cabo novamente E vamos falar aqui a respeito do bicho Né? Então, esse aqui, galera É o Dongle O Dongle, né? Intelbras Action A1200 Que vocês viram aí no teste Ele tem um botãozinho aqui em cima Pra você estar conectando Sem precisar digitar a senha Tá? E como eu disse Ele é bom Se você estragou só o Wi-Fi do seu notebook Você pode usar Se você pode usar ele na sua TV Tá? Eu já vi alguns vídeos falando sobre TV Que ele funciona também Nosso teste aqui, galera Era mais só pra mostrar A velocidade que ele pega, né? Então, ele chegou em 200 MB Ali, minha internet é de 400 Ele diminuiu mais ou menos na metade Levando em consideração As paredes que tem Como eu disse E a distância Beleza? Mas, comenta aí, galera Você já tinha testado esse bichinho aqui? Você tem interesse? Você que tá chegando aqui nesse vídeo Através do título desse vídeo aqui O que você acha, mano? Você acha que compensa? Eu, sinceramente Eu ainda prefiro os que tem anteninha, tá? Esse aqui Tem uns de anteninha 5.0 Mas, em compensação Esse é nacional, né? Intel Brás Não é tão nacional É importado Mas tem garantia nacional Da Intel Brás Beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Um vídeo bem aleatório Deixa seu like Se inscreve se não for inscrito aqui Valeu, tamo junto É nóis Fui